Começa a semana e a Prefeitura de João Pessoa segue com a campanha de vacinação contra a Covid-19, com as testagens para acompanhar o avanço epidemiológico. Conversamos com a Aline Grise, que explicou sobre os postos e sobre a importância da vacinação. A população precisa continuar se conscientizando ainda da importância da vacina, que foi através dela que a gente teve um grande sucesso no ano passado, diminuindo a quantidade de pessoas internadas, de pessoas na UTI. E a transmissibilidade do vírus. Então, que as pessoas continuem procurando os pontos de vacina. Hoje a gente já está na quarta dose, acima de 40 anos. A gente ainda tem um número bem delicado em relação ao atraso das pessoas que ainda não tomaram terceira dose e quarta dose. Então, é importante deixar esse lembrete. Em relação aos testes, a gente continua testando. Vamos ver como é que está se dando. Logo no começo, no finalzinho de junho, a gente começou com um aumento da transmissibilidade do vírus. E aí a gente aumentou, enquanto Secretaria de Saúde, a maior quantidade de postos possível para a gente estar testando. Hoje a gente tem 49 locais oferecendo a testagem para a população. E a gente, enquanto Secretaria de Saúde, vai continuar avaliando como é que está essa transmissibilidade. Valdenir trouxe a neta Cecília para atualizar o cartão de vacinação. Não podemos deixar que atrase as vacinas das nossas crianças. Assim, tanto para os pais, também como os avôs, as obrigações de trazê-la ao posto para que possam se vacinar e regularizar suas cadernetas. Legenda Adriana Zanotto